O meu querido Marcelo Cabral, não tá aqui pra comandar o Jaé Mané, mas mandou uma representante pra falar de esporte. Alice Queiroz tá com a gente, chega pra atualizar as informações do futebol. Figueira, né? Poxa, perdeu em casa, na Série C, no dia do aniversário. Fala, Alice! Boa tarde, Polito. E pra quem nos acompanha aqui no BG, hoje o esporte é comigo. Mancha tá de folga e a gente já começa falando de futebol. O Figueirense queria muito comemorar, mas a verdade é que o aniversário do clube foi carimbado com uma derrota e de virada. Vamos ver como foi? Esta segunda-feira foi muito especial para o Figueirense, 102 anos de muitas histórias e conquistas. E o dia estava se encaminhando para encerrar com uma bela vitória dentro de campo. Mas, infelizmente, não foi assim. Com a bola rolando, o Wilson fez um verdadeiro milagre no começo do jogo. O Alvinegro foi pra cima e, em um belo contra-ataque, Gustavo França marcou um lindo gol. O empate do Pouso Alegre foi muito polêmico. No início do lance, a bola claramente saiu na linha de fundo. O juiz mandou seguir e Djalma balançou a rede. No gol, por exemplo, a gente sabe muito bem também que a bola tinha saída. Às vezes, o nosso atleta também confiou que a bola tinha saído. Todo mundo viu, nós temos em foto aí. E é claro que tudo isso acaba prejudicando. Na segunda etapa, Vinícius Nutt do Figueira fez uma falta em Warrington. Levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, a equipe mineira conseguiu a virada. Ingro carregou a bola e fez um golaço. Final, Figueirense 1, Pouso Alegre 2. Se nós quisermos o Figueirense forte, nós precisamos de todos juntos estar puxando para o mesmo lado. Não adianta, nesse momento, às vezes de dificuldade. Lógico que nós sabemos que existe a cobrança, existe o torcedor, né? Que é o principal peça de uma equipe, né? Como é grande o Figueirense. Mas nós precisamos. Se nós quisermos fortalecer e sair e sobrepor outras equipes, nós temos que estar todo mundo em sincronia, buscando e trabalhando para o mesmo lado. Fábio Machado já chega mais para comentar essa derrota do Figueirense que acabou se afastando ainda mais do time do G8. Fala, Fábio. Ontem, né? Aniversário do Figueirense. Era o jogo, né? Para ser aquela cereja no bolo. Mas aí azedou tudo. Entrou água no chope. Isso porque o Figueirense fez 1x0 e depois recuou. Viu o time do Pouso Alegre empatar. Um gol irregular, é verdade. Mas não dá para reclamar, né? O futebol do Figueirense foi covarde. O futebol do Figueirense foi decepcionante. O futebol do Figueirense foi de frustração. No segundo tempo, fizeram 2x1 e poderiam ter ampliado o placar. Situação muito complicada do Alvinegro. Está caindo na tabela de classificação. Não consegue entrar no G8. E agora vai começar a fazer partidas também fora do estádio Orlando Scarpelli. Onde, claro, o Figueirense não se dá bem. Onde não vence há um ano. Situação complicada. Luz amarela acesa no estádio Orlando Scarpelli. É, fim da oitava rodada da Série C. Vamos ver como ficou a tabela de classificação com os nossos times catarinenses. O Brusque está na nona posição com 11 pontos. Já o Figueirense um pouco mais embaixo ali com 10 pontos na 12ª colocação. Aliás, os dois times vão se enfrentar no fim de semana. Ainda no clima dos 102 anos do Figueirense, o tema do podcast Almestre, com o carrinho da Arena e demais, não poderia ser outro. Recebemos o ídolo e artilheiro do clube, Genilson Alves. Ele contou sobre a relação de carinho que tem com o torcedor Alvinegro. Vamos ver? Minha admiração pelo Figueirense veio desde a época que eu cheguei aqui, de 1998. Eu cheguei em 97, na verdade, em Santa Catarina. O primeiro clube que eu cheguei foi o Marcílio. Depois fui para o Joinville jogar a Série B. Saí, depois voltei novamente aqui em 98. Aí sim, foi a primeira vez que eu vesti a camisa do Figueirense. Em 1998, era a Série C. Era a Série C e eu disputei a Série C e a Copa Santa Catarina. Então, assim, foi realmente uma paixão, um amor pelo clube. Mesmo com as dificuldades, porque eu cheguei em 98, que era um momento bem difícil. Era uma outra gestão, o José Carlos Silva, que era o presidente. José Carlos Silva. Peguei essa transição também de 98 para 99, com a chegada do Paulo Prisco e de todas as pessoas responsáveis que estão hoje ainda no clube. Então, para mim, foi um momento muito especial e eu me identifiquei muito. Foi realmente uma energia para os dois lados. Não tanto para mim, quanto para o torcedor. Toda vez que eu botava a camisa do Figueirense, tudo funcionava bem. A torcida do Figueirense ganha jogo, Ginius? Ganha, ganha. Claro que ganha. Já está provado isso daí e não é de hoje. Sempre foi assim e na época que eu jogava também fazia diferença. A torcida realmente era te dar um gás, era te dar uma motivação ainda maior para você poder buscar aquilo que a torcida pede dentro do campo. Você tem que dar o sangue, tem que mostrar que você está ali para ganhar. Bate papo completo no arenaindemais.com.br E para fechar, a catarinense Laura Raup conquistou seu segundo troféu de campeã do Layback Pro, batendo todos os recordes femininos nos dois anos desta etapa nas Ondas da Prainha, no Rio de Janeiro. A decisão foi contra a líder do ranking, Tainá Rinkel, que por sinal também é catarinense. O resultado terminou em 15,76 a 13,53 para a Laurinha, que subiu para a terceira posição no ranking feminino e briga para se classificar para a elite do surf. O esporte vai ficando por aqui. Polito, devolvo para você. Valeu, Alice. Um beijo. Obrigado.